A Praia do Ouvidor, em Garopaba, em Santa Catarina, no sul do Brasil. É como um portal da natureza. O Gaia Village é um projeto que tem como frente a sustentabilidade ambiental. É uma proposta de busca pelo desenvolvimento sustentável e para isso temos esses espaços construídos, que são espaços também que partem do mesmo princípio, de uso de materiais reaproveitados, reciclados, casas seculares que foram adquiridas e remontadas. Ele traz uma qualidade de muita simplicidade e ao mesmo tempo um cuidado nessa ocupação do lugar onde a gente está inserido, que é na natureza, através da geração de energia solar, através do uso de banheiro seco. É um lugar onde se tem todos os cuidados com a natureza e onde se promove essa integração, conexão do humano com a natureza. Esse evento oportuniza as pessoas que vêm participar, vivenciar esse trabalho. E também promove uma troca de conhecimentos, uma troca de experiências de vida dentro dessa proposta de equilíbrio, de saúde, de meditação e de paz, de vivência, de paz e de reconexão com o espaço natural. Na prática, esse intensivo, como são poucos dias e essas professoras vêm de muito longe, a gente quer aproveitar o máximo do conteúdo que elas certamente têm para nos oferecer. É um mergulho na prática. A gente tem oito horas de aula por dia. Temos uma programação de jam à noite, temos uma noite com um convite para um palco aberto, para quem quiser expressar suas artes e compartilhar com a gente a beleza e a arte que existe também nesse universo. E também tem a oportunidade de sermos alimentados por uma cozinha muito especial, uma comida saudável, natural, vegetariana. Acho que isso dá um tom especial para o nosso encontro. A gente vai estar sendo nutrido por um alimento muito amoroso. Então, a proposta desse projeto, que é o intensivo na praia, que esse é o terceiro intensivo na praia, é que a gente esteja juntos e juntas por três dias, que para mim vai muito além da prática de acro-yoga. Vai muito mais profundo, porque traz a coisa da relação, da interação. E poder chegar num lugar desse, tão lindo, tão abençoado, e ficar imerso aqui por três dias praticando acro-yoga, é uma grande honra, é um grande presente. Você tem que atravessar a praia, você tem que andar na areia, você tem que cruzar os bois, você tem que abrir cerca, fechar cerca, e de repente você chega num lugar que é um grande oásis. dentro de uma proposta de muita beleza e simplicidade, mas muito luxuoso, uma simplicidade muito luxuosa. Marion, 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 Marion... Marion, 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 Marion Amém. Acroyoga classes and acroyoga intensives and workshops really help people to find an accurate technique. It's nice to have guides who help with things like communication, details, progressions. I like to hold a space for people where they feel comfortable, where they feel that it's safe to push new edges, a place of non-judgment, a place of caring and of accueil or welcome, where people feel held. I love detail and look at them in smaller pieces to then put them back together so the whole can be more accessible, more simplified and also more refined. Doing acroyoga, or to be an acroyogi, is that you speak a language, you speak a certain language of weight pours and body transfers and tipping points. We need skin-to-skin contact to survive. It grounds us, it calms us and learning techniques of how to do this, how to transmit touch, is for me a survival skill in order to know more about our own bodies. And so, we just make a context. Acroyoga happens when people come together with a generosity, a generosity to share something together and to share touch together. Through, throughout the days, throughout the exercises, people are, are, um, juicing something. They're, they're tapping into, uh, potential of their body, how they can move, how they can move the others, how they can find balance with the others. Ultimately, yes, there can be struggle when we're, we're learning how to stack our bones, when we're learning how to integrate complex movements. But ultimately, through that process, through time, uh, through repetition, through, uh, making small adjustments in your lives to maybe come together. This is also acroyoga. It's, it's a big, it's a big process. And not just partners, not just with one partner, but like with people. We need to do this together. Okay, let's get together. Let's get together. The music play together. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL